Tá aqui, rapaziada, balaiada de traíro, que nós já estamos indo aqui de São João Batista, né? Já peguei umas iscas, já tá aqui as isquinhas, ó, no viverinho. Tá aí o bardinho. Tá aqui o Rafael, tá aqui. Tá aí, gurizada. Beleza, rapaziada? Estamos indo do centro aqui, opa, vai cair o centro de São João Batista. E vamos seguir pro Rio Tijuca, rapaziada. Vamos estar mostrando pra vocês aí chegando lá e arrumando as coisas, beleza? Um lugar bem bacana. Dá muito peixe lá, hein? Já pegamos bastante peixe. E vamos estar mostrando pra vocês aí, ó. Lá passaram só pra mostrar aqui o centro de São João Batista, pra quem não conhece. Você que é seguidor nosso aí de fora. A maioria do seguidor nosso não é daqui de São João Batista, é de fora. Então, vou passar aqui pra mostrar pra vocês um pouco do centro aqui da prefeitura. Que é onde é que o nosso trajeto é de pescaria, né, Rafa? É, tem que passar por aqui pra chegar lá na palmaria, gurizada. Aí, ó. Aqui é o centrão. E vamos seguindo aí, rapaziada, beleza? Centrão de São João Batista. Vamos dar uma pescada. Prena segunda-feira. Segundou, né? Segundou, galera. Então, vamos lá aqui a pracinha de São João Batista. Beleza? E aqui tá a prefeitura, né? Vamos virar à esquerda aqui. Vamos seguir lá pro Fernandes, né? Pra Tijipiol, pra aqueles lados, né? Beleza, rapaziada? Passar a polícia aí, me pega com o celular na mão. Aí, ó. Vambora agora, rapaziada. Show de bola. Ó, rapaz. Vamos dando sequência aqui, ó. Aqui vai ser o Mercadão Coca aí, o novo aí, de São João. Ali, ó. Vamos lá pra Major Gersino. Vai ser desse sentido Major Gersino. Beleza? Passar aqui a sinaleirinha desativada. Desativada. E vamos seguir, ó. Aqui nós vamos tocar reto, vamos bater lá. Chegando lá, nós vamos mostrar pra vocês o pontinho de pesca, hein? Beleza? Que nós estamos mostrando aí. São João Batista aí. Bora pescar, então? Isso aí. Bora. Chegando lá, nós vamos mostrar pra vocês o lugarzão bacana. Acompanha o vídeo. Tchau. Tchau.